Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e hoje a gente vem falar sobre o Mega Everdrive Pro As suas novas mudanças, as suas atualizações Será que agora está rodando o Nintendinho perfeitamente? Quais são os problemas, vantagens e desvantagens na MSU e na Mais MD Que foi, recentemente começou a funcionar mediante a última atualização do Pricks O que eles vem enfrentando nesse novo problema E é claro, para você que quer comprar, pretende comprar um Mega Everdrive Pro Eu vou deixar a indicação para vocês aqui do site da Beats A Beats é uma loja brasileira que trabalha com produtos à pronta entrega Eles têm diversos Everdrives e é claro, eles parcelam até em 12 vezes E um dos meus xodós preferidos da Beats, cara, são os Everdrives coloridos Mano, isso aí é simplesmente incrível Eu tenho até vontade de ter um Everdrive de casa só porque eles são bonitinhos, né? E eles têm diversos produtos na loja deles E eu já vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o Instagram e o site da Beats Para vocês poderem dar uma olhada, darem uma conferida É uma loja pequena, mas é uma loja retro especializada nesse tipo de produto Lá você vai encontrar diversos Everdrives, cartões, entre outros acessórios relacionados a videogame Beats, essa eu confio, pai, põe no comentário É, cara, isso é maluco! E agora a gente vai mostrar aqui a MSU Não, a gente vai mostrar aqui, o primeiro a gente vai mostrar duas coisas, né? Vamos falar aqui sobre a ROMs MSU, MD+, e de quebra a gente vai falar sobre o Nintendinho Se houve uma melhora por causa que eles mexeram na atualização com o lucro Na MD+, eu quero mostrar aqui uma versão que eu mesmo estou hackeando Isso é muito fácil Olha só esse Capcom aqui, ó Foi eu que coloquei essa voz aqui diferenciada É, cara, isso é maluco! Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó O Ryu, ele dá um hadouken, né? Mas, essa posição que ele está fazendo aqui Ele vai se preparando para o logo do jogo chegar E na hora que o logo chega, vem uma voz diferenciada Pega a visão Super Street Fighter 2, os novos desafiantes Você fala, caralho, colecionador, você não tem o que fazer mesmo Cara, é dessa alegria que a gente vive, é dessa alegria que a gente gosta Somente o Mega Everdrive Pro consegue rodar MD+, Na verdade, o Mega SD da Terra Orna também roda Mas, esse aqui está bem mais fácil, está bem mais acessível, está muito mais barato E, como eu disse para vocês, lá na Beats, mano, os caras têm os Everdrive coloridos, pai Que, mano, você é maluco, eu não estou dormindo bem com esses Everdrive coloridos da Beats, né? Mas, a gente entra aqui, ó E olha só, vamos selecionar um personagem? Pega a visão do som Pega a visão do som, foi foda, pai No comentário Eu coloquei as vozes da Street Fighter Alpha 3, mano Se liga O que você fez isso, pai? Se liga Get ready, fighters Vocês estão prontos, lutadores? Mais uma It is show time Pega essa aqui, ó Ladies and gentlemen, the Alpha Street Fighter Uma foi a voz da Street Fighter Alpha 3 e a outra da Street Fighter 4 Você fala, colecionador Mas ficou zoado, cara Falei, não, não é que ficou zoado, é que eu fiz para mim mesmo Eu fiz para consumo próprio, né? Depois eu disponibilizo a ROM para a galera Eu vou terminar essa versão aqui, de raquear ela do meu jeito E aí quem quiser baixar, depois eu disponibilizo o download E não tem problema, né? E o importante mesmo é brincar O importante mesmo é se divertir E a trilha sonora é o arranjo original Pode dar uma olhada na música É, colecionador, é difícil fazer isso? Não, como eu já havia explicado em outros vídeos É só você ter um Everdrive Pro E você mudar a música em WAV de acordo com o tamanho Só que assim, isso leva um tempinho, né? É fácil, muito simples Mas tipo, gasta um tempo para fazer isso Você tem que se dedicar Vamos falar agora sobre o Nintendinho Será que o Nintendinho está funcionando perfeitamente? Antes disso, eu peço para você se inscrever no canal do colecionador Deixar o seu like Mas dá essa força para a gente, ó Esse vídeo é uma estreia Só tem essa merrequinha de like aqui embaixo Então, ó Dá essa força para a gente Curte o Tom Bondê aí, pai Cê é maluco E outra, se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma Tem um botão valeu aqui, ó Ajuda em nós aí, pai Vamos agora de Nintendinho Né? Esse aqui é o Everdrive Perfeito Pro Do U Colecionador E nesse Everdrive também tem um Everdrive Perfeito do Nintendinho, cara Cê é maluco? E aí, ó A gente entra aqui Vamos que jogo você vai testar? São dois jogos, né? Para ver se houve a correção Porque o Krix, ele falou na última atualização Que corrigiu não sei o que do núcleo do Nintendinho E aí a gente vai ver onde está se corrigiram realmente esse núcleo Talvez seja uma atualização que corrija outras partes, né? Do Everdrive, né? Mas a parte do jogo em questão pode ser que não tenha corrigido, né? Vamos ver, ó Começou, tela dando bug ainda Ou seja, não corrigiu com a atualização nova, né? Ó, tremendo, parou de tremer Ficou um pouco mais instável comparado às atualizações anteriores, tá? Só que assim, o Krix, desde o começo, ele falou que rodar Nintendinho é um bônus Conecionador, todas as ROMs de Nintendinho são bugadas? Não! Por quê? Essas ROMs, 80% da biblioteca oficial do Nintendinho roda no Mega Drive apenas pelo Everdrive Pro E outra, se for o Everdrive da Beats coloridinho, pai Ai, cê é meluco É, cara, ele é uma vagabura E aí a gente joga aqui só pra vocês terem uma ideia Vamos apertar aqui só pra vocês terem uma ideia O jogo O jogo, ele continua bugado, mano A gente vai passar a primeira tela só pra vocês verem Que, cara, funciona, mas tem que arrumar Põe no comentário Eita, peste Se pega no olho Uh! Conecionador, onde a gente encontra esse problema? O problema ainda tá aqui, ó No rodapé Tá vendo o rodapé? De vez em quando dá uma queda de gráfico no meio Mas o rodapé do jogo é a maior parte danificada Alguns jogos têm esse problema, tá? Vou apertar o B, ó Vocês podem ver que aqui no rodapé, aqui embaixo A gente tá tendo esse problema E o Krix precisa consertar isso Lembrando que o Krix falou que seria um bônus, né? Rodar Nintendinho, né? Eu não sei por que eles não consertaram isso ainda Mas grandes títulos, tem muito jogo bom aí que funciona E tem muitos que não funcionam, né? E um dos que eu gosto e não funciona é o Super Bowl do Nintendinho Que eu acho muito louco, futebol americano E não roda Um outro título que é muito pesado Mano, esse aqui até o cartucho original no Nintendinho não roda, pai É o Castlevânia 3 Jogo caro Já tive esse cartuchinho Peguei na Feira do Lolo uma vez Eu paguei, acho que 30, 40 contas, alguma coisa assim Castlevânia 3 Será que ele vai funcionar? Vamos ver? Ah, rapaz Mapeamento não suportado Ou seja, não funciona a Castlevânia 3 Mesmo com a atualização do Krix A nova atualização E deixa um pouco a desejar Mas, como o Krix diz Logo no começo o Nintendinho é um bônus Se funcionar, funcionou O choro é livre Põe no comentário, pai Isso é maluco E aí a gente volta mais uma vez E fala sobre Ah, rapaz, tem pasta pra caramba O EverDrive Perfeito Pro As MSU Na primeira pasta aqui A gente tem as MSU E aqui a gente tem as mais MD Aqui em Sanomignano Eu tenho 70 MSU E aqui eu tenho 93 mais MD Ou seja O que aconteceu de uma pra outra aqui? Antigamente funcionava só MSU E agora tá funcionando MSU e mais MD Porém, o Krix Ele meio que lançou a atualização de mais MD E algumas MSUs pararam de funcionar Por enquanto Pode ser que agora que você tá assistindo esse vídeo Não sei quando Já deve ter atualizado E os dois devem estar funcionando na bala Normal Mas aí é um ganho pra comunidade Por isso que é interessante Quem curte EverDrive Tá sempre acompanhando Porque dá pra você atualizar Dá pra você mudar A interface do jogo Aqui eu vou colocar as Tremes Deixa eu ver se eu acho uma aqui do Contra Eu cheguei a mostrar aqui a do Contra Vamos colocar uma do Aladim Aladim Vamos ver aqui E a gente coloca Tá vendo? Agora fica com o plano de fundo do Aladim Bem interessante pra quem curte Aladim E tem vários outros panos de fundo E é só emoção A gente só tem a ganhar E mais uma vez Falo da Beats Confere lá Entra no site Instagram deles Tá na descrição Uma loja super confiável A única loja retro Que tem produtos do Krix A pronta entrega Você é maluco E outros caras ainda parcelam 12 vezes Agora eu quero saber a sua opinião Compensa comprar um Mega EverDrive Pro Com tudo que tá acontecendo Jogos que tá rodando Toda disponibilidade Ou você prefere o simulador Põe no comentário Eu quero saber a sua opinião Eu vou ficando por aqui Assista os últimos vídeos do canal do Colecionador E que Deus dê saúde a todos!